Fala rapaziada, chegamos viu, unidos pela bike, glória do goitá, hoje é o que liga Chegamos, chegamos Fala galerinha, aqui ó, eita, a galera vai ficar aqui ó, hoje aqui é a glória do goitá, viu, eita, o bem aqui hoje Chama na catraga, que a carragueira é a corretira, olha lá, pega a visão, pega a visão aí ó, aí eu fiz o vagal aí ó Vamos juntos misturados, chama, se não pôs nós, meu velho Aí ó, o Mundo aí, fala alguma coisa Mundo aí, fala alguma coisa aí, fala alguma coisa aí Hehehe, já falou tudo, é Mundo, mas ele fala viu, é isso aí, tamo junto Mundo, mas ele fala M urged- surrounded, é isso aí Tampai, ele fala Mas ele fala É isso aí galera, saindo agora pro percurso, início de treina, tem um guia lá na frente, pra depois a galera vai começar a pegar pesado, vamo junto aí, me churada aí rapaziada, é o Berk e Gora do Goitá, chama na catraca, afeta a corrente, ui, aqui fica mais 50 bicicleta, chama, copiado, copiado, chama galera, aí ó, só tem duas bikes, e uma ladeira, geladeira não viu, só tem essa, ai a menina, mimosa, a ladeira mimosinha, aí galera, a ladeirinha não é pequena não viu, aí ó, acaba tudo empurrando, e a galera aqui são elites viu, chama, é pau galera, é pau, é pra todo mundo não viu, tá fácil não, a ladeira é boa, olha, é, tá pedindo pinico já, chama, uuuh, primeiro ponto de tentação chegando hein, primeiro ponto de tentação galera, pra se entratar, pra se entratar, tomar uma água, aí galera, aí ó, quero hidratar, primeiro ponto de hidratação chegando hein, tá puxado no primeiro ponto, tá descansando aí ó, preto aí descansando, tá aqui Gil, beleza, tá ali o nosso cara que fala muito, muito, o mudinho, ali fala demais, calma, e a galera tá chegando agora viu, muita gente já passou, fala pra tomar uma aguinha aqui, comer alguma coisa, beleza, nosso amigo Denis, tá por ali, vamos comprando tudo isso, primeiro ponto de hidratação 10KM já, tem mais dois, pra poder chegar o nosso destino, vamos juntos aí, tudo que desce, uma hora vai subir, ó a galera subindo na ladeirinha, a criança, tá descendo aqui, pra subir ali viu, vamos embora, é só o começo, e quem disse que a ladeira acabou, olha a criança que tem mais na frente, você tá doido, é só subida, é só morrão, você tá doido, sem a instrução do profissional, não sobe não, não sobe não, não sobe não, 1,2,3,4, Oh, guess who's in the end? Oh, guess who's in the end?